Existe uma coisa que todo mundo gosta e não adianta vir querer falar que você não gosta Porque é praticamente mentira Eu tô falando isso porque gosto é gosto Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam Mas com isso eu também descobri uma coisa Eu tô descobrindo que eu sou um gordo com mania de grandeza É, eu sei que é meio difícil de entender isso porque o seguinte Melhor do que tentar explicar pra vocês é mostrar E foi aí que eu comprei isso tudo de Pringles Ou de batata como vocês preferirem falar Eu só queria arrumar um jeito de conseguir pegar isso tudo Eu não sei se eu vou conseguir Eu acho que eu consegui tudo São 12 batatas 12 Eu gosto de falar Pringles porque eu não sei se você é igual a mim Porque antes quando eu era mais novo Quando eu morava com meus pais Eles nunca me deixavam comprar isso aqui Porque por incrível que pareça essa batata custa 12 reais mais ou menos Se você for comparar as 12 que eu tenho e for chutando Enfim, é Eu sou maluco de gastar tudo isso em batata Mas tem um motivo Em específico, essa marca muito conhecida Chamada Pringles Ela é a mais cara Se você for comparar com outras Ela consegue passar dos 16 reais Dependendo do sabor que você for comprar Essas que são de tortilhas são mais caras, por exemplo E essas que são de tamanho normal São um pouco mais baratas Então foi aí que eu tentei pegar todos os sabores de Pringles Entre aspas Pra tentar chegar no entendimento Digamos assim Eu sei que você vai chegar e falar pra mim Nossa João, mas essas duas não são Pringles Só que você tem que entender uma coisa Toda batata que é em tubo pra mim É Pringles Então eu chegava pra mim e falava Mãe, eu quero Pringles Aí ela trazia de tubinho Não adianta você querer falar que isso não é válido Porque qualquer bala que você pega e fala que é fina Sua mãe vai trazer aquela geleinha, jurubinha Sei lá como é que fala E vai falar que é fina Porque fina se tornou, tipo, uma comida Não a marca É um negócio meio bizarro Que as pessoas acabam chamando aquilo pelo nome Um exemplo muito babaca é o cotonete Que não é cotonete É ponta... É ponta de... Hastes flexíveis com ponta de algodão Acho que é isso Eu não sei falar o certo Mas cotonete é sua marca e se popularizou por causa que é bom É mais ou menos isso Então tem 12 aqui e eu quero chegar à conclusão de qual é melhor Vai dar um não na cabeça? Vai? Precisava ter comprado tanta batata? Precisava Porque eu sou um gordo e eu tenho que comer batata O bom é que quando você compra essa batata Se você quiser guardá-la depois Só colocou uma tapa e acabou Então eu vou poder comer batata pro resto da vida Obviamente isso aqui vai acabar em dois dias Mas a gente finge que não Primeiramente eu quero começar com a Pringles de cebola Não é creme de cebola É creme e cebola, mano Essa é minha favorita É, eu não tenho palavras pra descrever Eu só tenho que ir, ó Mano, sério Se você tá com fome Me desculpa, tá? Eu não tô fazendo isso por mal Mas isso é muito bom Creme e cebola é a melhor Sem dúvidas É a melhor Só que agora existe outro tipo de Pringles Que eu ainda não experimentei Eu sei que vai parecer babaca Mas eu nunca experimentei essa daqui Que é a original Se é original quer dizer que não tem um sabor artificial Que é igual a creme e cebola Porque eles jogam, sei lá Eu imagino eles fizeram batata Tipo, frita E colocam um pó de miojo e tá pronto É mais ou menos isso Mas na verdade isso deve ser Mano, aí que tá uma pergunta Como será que os caras fazem batata? Mas enfim Vamos lá Original e Se você ainda acha que não vale a pena Que o dinheiro é muito caro Você tem que pensar em uma coisa O tubo tem mais ou menos esse tamanho E vem até aqui de batata Então é muita batata Mas obviamente eu preferiria outro que era mais barato Porque eu gosto de quantidade Eu gosto de qualidade Sou uma pessoa meio retardada Outra que eu nunca comi É essa daqui de queijo Na verdade eu acho Eu não lembro Porque tipo Pouca vez na minha vida Eu comi Pringles Isso é uma coisa meio que estranha Porque mano Tem muitas ainda Eu não comi praticamente nada Eu vou naquele de pacotinho mesmo Que é mais barato E acabou E você pode ver que ela é um pouquinho mais Alaranjada Essa tem muito cara daquela que vai enjoar Você tipo Precisa comer tomando alguma coisa Na verdade Pra você comer uma batata Você precisa tomar alguma coisa Não tem como você querer comer uma batata Tipo, não tomar um suco gelado Ou um chá gelado Pra quem não sabe Eu sou viciado em chá Então eu falo chá Porque a estia é a melhor coisa do mundo Tá? Não, escuta De peixe e de limão Tanto faz Pode ouvir os dois Manda pra mim Só que agora que começa a brincadeira Todas as batatas que estão aqui Eu ainda não experimentei nenhuma Eu nunca comi nenhuma delas E daí que vai começar a brincadeira Será que realmente valeu a pena Ou foi desperdício de dinheiro? Essa daqui é de tortilha E ela praticamente é um pouco maior que a outra Nossa, mano Sério Escuta o barulhinho Só escuta Só escuta, ó Eu não consigo abrir É, aparentemente o que muda É um pouquinho a batata Mas será que é bom? É um Doritos Eu não sabia que isso aqui era bom Pra quem conhece sabe do que eu tô falando Sabe aquele Doritos Sabor queijonático? Enfim É o mesmo salgadinho Só que não tem o sabor de queijonático Tem o sabor de creme e cebola Mas é o Doritos É um negócio meio bizarro Mas é bom A última de tortilha Ela é original Então acredito que talvez o sabor Mano, eu tenho um orgasmo Toda vez que eu abro essa daqui Vê até a boca Olha isso Mano, é muita batata Essa daqui talvez não tenha gosto Talvez eu ache que assim Deve ser o Doritos Mano, isso aqui é perfeito Pra você comer com molho Olha isso Vou guardar isso aqui Pra comer com molho Deve ser muito bom Aparentemente parece que Ela não é muito boa pra comer sozinho Se você for comer com molho Com alguma coisa Eu acho que essa Tem chance de ser a melhor Só uma comparação Que tipo A de tortilha é maior Do que a Pringles normal A Pringles tem 128 gramas E a outra tem 180 Agora vamos para a digníssima Mr. Creeps Essa daqui Eu confesso que eu já comi ela Uma vez Eu gosto dela Porque tipo Ela é barata E ela tem um gostinho muito bom Mas essa daqui Ela é boa Em comparação a outra Essa daqui ganha Ganha A outra que eu quero dizer É de queijo Tô falando que Essa de queijo É melhor do que a Pringles de creijo Também não pode faltar O sabor churrasco Que é o mesmo peso Que a outra Acho que não existe Coisa melhor do que O barulhinho Mano O barulhinho ganha E vamos ver Eu acho que é a única Mano Por isso que dieta é difícil Se você quer ir para o mau caminho Tudo que você comer Vai engordar Mano Não tem uma dessas aqui Que eu jogava fora Comia tudo Na verdade Eu vou comer tudo Se eu for parar para pensar Tem mais de um quilo De batata aqui O que eu estou fazendo Na minha vida Comendo batata A Mr. Creeps Está dando uma lavada Na Pringles Isso porque a Pringles É quase o dobro Eu não entendo isso Eu acho que tipo A marca consegue Fazer um nome tão grande Começa a ser mais caro Também não sei Vai se dentro dessa daqui É feito com couro de boi Eu não sei o que eu estou falando Mas eu estou chutando Vai ser feito com um negócio Totalmente que não tem sentido Às vezes faz mal para a saúde Na verdade Tudo que você compra Industrializado Vai fazer mal para a saúde Mas é É bom Eu tenho que fazer uma dieta Aí eu falo Vai emagrecer Aí aparece batata Na minha vida Agora tem a Mr. Creeps Sabor original É Essa daqui é mais fácil de abrir Do que a Pringles Mas será que o gosto é bom? Acho que é tanto sabor Que as originais Acabam sendo com gosto de nada Porque o original Nada mais nada menos Porque é só com sal Eu acho que as originais Deveriam ser comidas com molho Mas eu acho que isso seria Uma bomba calórica Isso ia fazer um mal do caramba Algum para você tomar Bem de ladinho Isso aqui vai fácil Ainda mais sentado Na frente do computador Igual eu Fico o dia inteiro Mas se fosse para escolher Uma marca Nesse exato momento Eu escolheria Mr. Creeps Porque Pringles Está tomando uma lavada Realmente Essa daqui Eu estou muito Interessante Para conhecer Essa eu não conheço Para ser sincero Ela tem um preço Muito inferior Que eu até fiquei assustado Eu comprei essa daqui Em atacadão Para quem não conhece Atacadão É aquele lugar Onde você vai E compra em muita quantidade E eu encontrei Essa daqui lá Será que é bom? Será que não é? É agora que a gente descobre Essa daqui é a famosa Jacker sabor Cheezy Cheezy Não sei como é que fala Mas é queijo Vamos ver como é A dificuldade de tirar o Acre Ela é difícil Mais que a Pringles O cheiro Não é muito bom não Vamos ver o gosto Eu tenho que ser bem sincero Jacker Deixou a desejar Sei lá É esquisito Ela parece aqueles salgadinhos Que você compra Perto da sua casa Não sei de onde você mora Mas na minha infância Eu comia muito aqueles salgadinhos De tipo 50 centavos Um real De cebola Pizza Que era um negócio Que parecia um isopor A gente chamava de isopor Na escola Porque parecia um isopor Aquilo lá fedia Não tinha um gosto muito bom Fazia muito mal para a saúde Mas a gente comia De qualquer jeito Porque a gente era criança A gente não tinha dinheiro Para comprar um Cheetos Que vinha tipo pequenininho E você tinha que dividir Com seus amigos Você pegava tipo Um real um Cheetos Você comprava dois Daquele isopor Que a gente amava Mas a gente comia Por incrível que pareça Isso aqui me lembra muito Será que essa marca Se aprimorou Mas não tinha o nome de Jacker Jacker pra mim parece Sexta-feira 13 Tipo Eu vou te matar É melhor eu comer E ficar quieto né Já temos uma coisa errada Uma batata de creme E cebola Da cor azul Não é verde Eu juro que eu estou com medo Muito medo Esse aqui foi mais fácil Mas será que é bom O cheiro Lembra um pouco A cor é praticamente a mesma Não daria pra diferenciar É na verdade dá sim De queijo É um pouquinho mais Amarelada Agora vamos ver se esse aqui É tão bom quanto o de Pringles Se eu falar pra vocês Vocês não vão acreditar em uma coisa É muito parecido com o Pringles Só que não tem a qualidade Que ele tem É Pelo preço Vale Mas um Pringles É muito melhor Tipo Ele começa com gosto E fica sem gosto E no final das contas Não é muito bom não O Pringles sai ganhando Ainda tem a original É Vamos ver qual é a minha sorte Em relação a essa Porque a original nunca tem sabor Também não tem cheiro Provavelmente não vai ter gosto E eu ainda consegui quebrar a tampa Como que eu vou guardar? Você quer comer batata sem gosto? Compre isso aqui Pega um molho Faz um molho Pega ketchup Maionese Orégano Limão Barbecue Mistura tudo Sei lá Faz o que você acha melhor aí E come Porque isso aqui não tem gosto de nada Parece que você está comendo uma casca É isso Por último tem essa daqui de barbecue 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 Não sei É aquele molho de churrasco Você coloca em carne E é bom para comer as coisas com ele O cheiro Lembra um pouco O gosto Já ouviu uma coisa chamada Miojo de carne Pega o tempero do miojo de carne E joga em cima da batata original É a mesma coisa que o barbecue Parece um tempero de miojo Tacado, chacoalhado e pronto Está aí o nosso chip de barbecue É aquela história O barato acaba saindo caro De todas que eu menos gostei aqui Foram da marca Jacker Que deixaram muito a desejar Também pelo preço Se não me engano eu paguei 6 reais Em cada uma Então Vou comparar uma Pringles Metade do preço Mas por mais 3 reais você comprava Uma de creme e cebola Creme Uma de creme e cebola Que basicamente é a melhor Sem dúvidas pra mim Morro da minha vida Bozão Se eu tivesse que fazer um top 5 Das melhores Em quinto lugar ficaria Pringles de queijo Em quarto ficaria Tortilha de creme e cebola Em terceiro a Mr. Creeps de churrasco Em segundo a Mr. Creeps de queijo Em primeiro Bozão né Obviamente Eu tenho uma paixão por batata de creme e cebola Mas eu vou contar um segredo pra vocês Eu prefiro Cheetos A conclusão que eu tenho pra dar pra vocês Isso aqui é um luxo desnecessário É uma coisa que tipo Não tem sentido Eu sei que comida É comida E gosto é gosto Mas Se eu for parar pra pensar Vamos colocar que é 10 reais a Pringles Se a gente comprar um Cheetos Por 3 reais A gente compra 3 Cheetos E sobra um realzinho Pra comprar um tangue Pra fazer aquele sucão Não dá pra você Fazer muita coisa com esse dinheiro Isso se chama raciocinar Não, isso se chama ser gordo E pensar com a barriga É isso, esse vídeo Por incrível que pareça que seja tonto E uma coisa de gordo Eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida Porque eu tenho certeza que você vai no restaurante E as vezes você não pede tudo pra experimentar Você ouve a opinião Do garçom ou até mesmo das pessoas Que te levaram lá e falaram Esse aqui é bom, esse aqui é bom Então pela opinião dos outros você acaba indo Comprando aquela e comendo aquela Eu acho que é basicamente a mesma coisa Experimentem, falem o que vocês acharam E se você conhece outras marcas Que eu sei que tem outras marcas aí Comenta aí embaixo também Comenta aí se você quer que eu faça de mais alguma coisa Por exemplo, chocolate Enfim, eu sei que tem muita coisa que tem vários sabores Que poucas pessoas conhecem E eu posso estar fazendo isso aí Mas eu acho que 12 batatas me esperam aqui pra eu comer Então você deixa o like aí, se inscreve aqui embaixo Ativa a notificação, deixa o canzinho ajudar Eu sei que eu sou gorda, não precisa ficar editando os comentários aí Um dia eu vou ser magro Um dia Vai demorar pra esse dia chegar Mas enquanto esse dia não chega Eu tô comendo Pringles Muita Pringles Matata Jogando muito Minecraft Mas um dia eu fico magro Dieta Dieta Dieta